Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o meu material para o quarto semestre da faculdade de Direito. O meu material para o quarto semestre não mudou muito desde o terceiro, que foi no primeiro semestre desse ano, né? Porém, tem algumas coisas que eu mudei, que eu melhorei, algumas coisas que não deram muito certo no semestre passado, que eu quis mudar daí para esse. E é por isso daí que eu estou gravando um segundo vídeo, porque aconteceram algumas mudanças por aqui. A primeira coisa é a minha mochila. Eu queria uma bolsa, só que ela está esgotada, então eu vou comprar uma mochila, que é da GoCase. Ainda não chegou o dia do mês de fazer o pedido da GoCase, então ainda não estou com a mochila. Mas assim que ela chegar, eu mostro para vocês em algum outro vídeo, tá bom? Mas, para iniciar esse semestre já, eu vou mostrar para vocês quais vão ser os meus materiais. Para a faculdade, eu gosto muito de fazer anotação no computador, no tablet, anotação à mão, então eu vario bastante. No momento eu estou sem tablet, porque eu vendi o meu e vou comprar outro, então no momento eu estou só com computador e caderno. E aí, quando eu comprar o tablet daí, eu vou usar o tablet também, e aí eu mostro para vocês também em outro vídeo. Mas, é isso, eu gosto de variar bastante os estilos da anotação na faculdade, porque depende do dia. Porque se eu vou para a faculdade no dia que eu estou cansada, eu não vou escrever no caderno. Então é melhor eu levar o computador, que é mais prático de eu fazer a anotação, para eu fazer a anotação naquela aula. Porque se eu for lá só com o caderno, eu não vou anotar nada, porque eu estou cansada. Então, por isso, eu gosto de ir variando. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês o meu material é o meu computador. Eu estou com essa pasta aqui, que é da GoCase, ó. Ela tem um bolso aqui na frente, e aí nesse primeiro, nesse bolso aqui da frente, eu deixo o meu carregador portátil, que também é da GoCase, que assim, aonde eu vou quando eu saio de casa, ele tem que estar comigo, porque eu sempre esqueço de carregar o meu celular. Então, eu já deixo ele aqui na pasta do computador. Mas, quando eu saio de casa, assim, que não seja para a faculdade, que eu não vou levar esse daqui, eu levo na minha bolsa. E aqui está, então, o meu computador, que é o Makebook Pro de 2022, na cor cinza espacial. Esse daqui é o D13 polegadas. E aí, eu levo ele na pastinha, porque fica muito mais prático, né? E agora, enquanto eu não estou com a minha mochila, eu vou levar só o computador, e aí eu levo ele assim mesmo. Mas, eu sempre deixo um caderno e um estojo no carro, para o caso do professor passar algum trabalho que a gente tem que fazer à mão e entregar ali direto na hora. Então, eu sempre deixo o caderno e o estojo no carro. Mas, para ser mais prático para levar para a sala, eu levo daí só o computador assim na pasta. E daí, se eu quiser levar fone de ouvido ou alguma coisa, eu coloco aqui no bolso e está tranquilo, sabe? Então, eu gosto bastante de fazer anotações no computador. Mas, depende da matéria. Tem algumas matérias que eu sempre faço anotações no computador. Tem outros dias que eu nem levo o computador, porque nas matérias daquele dia eu sempre anoto no caderno. Então, varia bastante. O meu estojo vai permanecer sendo o mesmo do primeiro semestre desse ano. E eu vou mostrar aqui para vocês só os materiais aqui dentro que variaram um pouquinho e eu vou mostrar para vocês. Nesses bolsos aqui da frente, que ele tem aquele bolso de elastinho e aquele com os... E aqueles de telinha, sabe? Eu não coloco nada. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que tem aqui. Eu uso color code, então o outro marca texto não está aqui, mas enfim. Eu tenho cinco matérias nesse semestre e uma delas eu não faço anotação porque é de projeto, então é direto no computador. E aí, para as outras matérias eu separei color code, então eu só estou levando os marca textos que são do color code, que é rosa, roxo, azul e aí tem o verde que não está aqui porque eu estava usando no meu planner. Então, eu já levo assim certinho para não encher o meu estojo de materiais e tal. As canetas, confesso para vocês que eu não cheguei a organizar, então elas estão mais ou menos do jeito que eu deixei. Então, vamos ver o que tem aqui. Tem aqui duas canetas azuis, uma eu já vou tirar porque não tem necessidade de levar duas canetas azuis, então eu vou deixar essa daqui da Cisperial que eu gosto bastante. Tem a minha lapiseira favorita, assim, de todas, que é essa daqui da Pentel, gente. Ela é muito, muito, muito boa. Essa daqui eu comprei na Amazon, vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês. Essa lapiseira é 0.9. Tem também a minha brush pen favorita de todas, que é essa daqui, ó, da Pentel também. Tem várias canetas pretas, essas daqui são as minhas favoritas. Essa daqui não tanto, porque, gente, essa caneta, essa daqui é a Pilot Pop Law, ela leva um século para secar, então se tu passar a mão em cima, se tu passar o marca texto, já mancha tudo, então eu não gosto muito dela. Mas eu levo igual, porque ela é em gel, então é prático de fazer as anotações. Tem uma esferográfica preta, que inclusive já está acabando. Tem essa daqui, que é a Pentel Energel 05, que eu sou apaixonada, e a Pentel Energel 07. Então essas daqui são as minhas canetas pretas preferidas. Tem também as canetas coloridas, que eu também vou tirar aqui algumas, essa daqui eu não vou usar também, vai ser só essas aqui, ó. Essas daqui que eu deixei, então, estão de acordo com o meu color code, ó, que é roxo, rosa, azul e verde. Essas daqui são as Cis Movie, ó, 07. Então tem a roxa e a rosa. Tem essa daqui, que é a Pentel Energel Macuro 05, azul. E a Pentel Energel 05, verde. Então essas são as canetas que eu vou levar no meu estojo. Algumas aqui eu já tirei fora, porque eu não vou usar, não tem necessidade de levar coisa para mais. E aí temos aqueles materiais básicos, né? Grafite para lapiseira, corretivo, que eu tenho esse pequenininho, faz anos. E eu não termino de usar ele nunca, porque normalmente quando eu erro alguma coisa, eu só faço um risco em cima e continuo escrevendo, assim como no Enem, sabe? Então, ele sempre dura horrores. Tem uma borracha também, que dificilmente eu uso, tanto que ela está novinha. Mas eu levo só por causa de precisar mesmo. E tem também vários clipes, ó. E é isso que tem no meu estojo. No início da faculdade, eu levava só caneta esferográfica. Eu deixava as minhas canetas em gel em casa, porque, sinceramente, eu tinha a pena de levá-las para a faculdade e usar. Mas na faculdade, a gente escreve muito, escreve muito rápido. E a caneta em gel, ela é mais leve de escrever, eu não sei explicar. A caneta esferográfica cansa mais a mão quando tu usa ela por bastante tempo, ou tu escreve muito rápido. Então, por isso, desde o semestre passado, eu estou usando as canetas em gel, porque é muito mais prático de escrever e não cansa tanto a mão. E agora, outra mudança que eu fiz no meu material para esse semestre, foi o seguinte. Semestre passado, eu peguei um caderno médio que eu tenho, que é com folhas reposicionáveis. E foi ele que eu levei para a faculdade, porque eu estava usando uma mochila menorzinha. Minha mochila arrebentou, então acabou a história com ela. E aí, por isso que agora eu vou pegar outra mochila da Inagouki. E o que aconteceu? Eu passei muita raiva com aquele caderno, por causa das folhas reposicionáveis. Eu não sei o que aconteceu com ele, eu nunca tinha tido problema, mas aquele ali me irritou, assim, ó. No último, não sei se é porque ele é médio, mas passei muita raiva com ele. E fora isso, qualquer anotação de aula tinha muitas páginas, porque o caderno era menor. Então, para esse semestre, eu fiz algumas alterações. Eu tenho uma coleção gigante de cadernos, de material escolar. Então, eu simplesmente abro meu armário e vejo ali, hum, o que eu vou usar esse semestre? E aí, para esse semestre, eu escolhi esse caderno aqui, que eu já tenho há um tempo, mas ele tinha ficado meio esquecido no armário. E eu usei umas duas páginas dele, depois nunca mais. Então, eu vou usar ele esse semestre na faculdade. Eu gosto bastante dele, porque essa capa dele é preta e tal. Ele não tem mais para vender, tá? Então, essa capa não existe mais. E ele não tem folhas reposicionáveis. As folhas dele são fixas. Então, por isso que eu escolhi ele. E também por ele ser tamanho universitário. Então, ele não é pequeno, igual ao caderno que eu estava usando no semestre passado. E eu uso só um caderno por semestre, porque eu não escrevo muita coisa na faculdade. Só uma observação, eu não escrevo tanta coisa no caderno, porque tem vários professores que mandam materiais para imprimir, e aí eu levo impresso para a sala e faço anotação no material direto, ou eu faço anotação no computador. Então, eu acabo não escrevendo tanto no caderno. Então, eu vou continuar usando um só, e é isso, porque eu não preciso me preocupar se eu estou levando o caderno certo das matérias que tem no dia, e todas as minhas matérias estão sempre comigo. Por isso que eu gosto de eu usar um caderno só para a faculdade. Ele não tem divisórias, então eu não sei como é que eu vou fazer, acho que eu vou separar, tipo, 15 folhas para cada matéria. Se eu precisar de mais, eu vou escrevendo no final, e eu acho que é assim que eu vou organizar. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo organizando os meus materiais aí, aí eu posso gravar fazendo as capas de matéria desse daqui. Eu faço uma coisa bem simples mesmo, mas talvez daí quando a mochila chegar eu posso gravar fazendo isso para vocês. E é isso, gente, essas foram as mudanças que eu fiz para o meu material da faculdade nesse semestre. Para o próximo ano, teremos vídeo de compras de material escolar. Como é o segundo semestre do ano, eu não peguei nada de novo, continuo usando os meus materiais do semestre passado, por mais que agora que eu estou na faculdade parece que são dois anos em um só, porque muda matéria, muda professor, muda tudo, então é uma loucura. Mas é isso, gente, esses foram os meus materiais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal se tu for novo ou novo por aqui. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os materiais que eu mostrei aqui, que eu encontrar na internet, tá? Porque tem algumas coisas que eu não comprei na internet, mas tudo que eu encontrei eu vou deixar aqui para vocês. As coisas da Amazon, se vocês se interessarem por alguma coisa e puderem comprar direto no link, eu agradeço porque daí eu recebo uma comissão. Não vai ter nenhum acréscimo na tua compra, nem nada do tipo, mas eu vou receber uma comissãozinha pela tua compra, tá bom? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, se tu for novo ou novo por aqui. E também me siga lá no Instagram, que eu mostro minha rotina diariamente por lá. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.